Olá, primeiro de julho de 2011, sábado hoje é chefe? Sábado? Não, sexta. Sexta? Dia primeiro? Sexta, nossa, eu fico corrigido. Essas férias estão me matando, mas tudo bem. Fizemos um tal passeio do chocolate, trem do chocolate. Uma vista maravilhosa, um local agradabilíssimo. Primeiro a gente visitou a fábrica de queijos Gruyère. Ganhamos! Vou mostrar para vocês. Ganhamos! Não sei se vocês sabem, o queijo Gruyère tem maturação de 15 meses. E aqui nós temos três tipos de maturação. O que a gente vai degustar? Vamos mostrar a mesa, patroa. Degustar com croissant. Guaraná Antártica. Ok! E como nós fizemos o passeio para a fábrica de chocolate, além de degustar no local, de Tio Molina trouxe alguns exemplares para degustação aqui no hotel. Agora, vamos comer e aguardar o show. Veja! A morruca já está começando. As pessoas já estão chegando, o palco já está montado. Não sei quem é que vai se apresentar aqui. Eu sei que o Santana vai se apresentar no Auditório Stravinsky. E os ingressos de hoje já estão lotados. Não há mais ingressos. Lotados! Amanhã, o Santana se apresenta novamente no Stravinsky. Mas nós já temos os ingressos para amanhã. Excelente! Veja que dia maravilhoso! E agora, vamos degustar! Tchau!